Porque realmente, muitas vezes, não é nem o artista, é a empresa que faz parte e realmente não permite, sabe? Aí pode ter alguma complicação. Eu acho... Seria muito importante para a gente entrar no consenso. Eu acho que a população se prejudica quando não vai para o pátio. Muitas vezes o pátio enche demais e a transmissão é muito importante. Eu acho que até aí tudo bem. Mas a gente precisa entender o seguinte. O artista é contratado para cantar ali. Ele não é contratado para cantar e vender a sua imagem. E o pior de tudo, muitas vezes tem firmas que regem. O artista tem um contrato com aquela firma. Agora não que acabou-se muito essa questão de pirataria com vídeo, com aqueles CDs, aquela sujeitudinha. Havia uma preocupação maior. Mas, de todo jeito, eu quero votar. Eu fico até... Eu não assisti muito o jeito porque já teve um problema aqui com o vereador Fagner Fernandes. Eu fui contra um projeto. E votei tudo. Porque a casa toda votou tudo bem. Mas eu fui contra. No mundo que eu achava que não devia votar. Agora, esse a gente precisa ter o cuidado. Sabe por quê? Porque de uma hora para outra a fundação vai contratar um artista. O artista vai ver essa lei aqui e pode causar um mal-estar tão grande. E a gente fica naquela dúvida. E votar no projeto e ele não ser respeitado depois que seja lei. É só uma questão da gente sentar. Eu acho que essas coisas a gente poderia discutir mais com o pessoal que é da área. No caso, a Fundação de Cultura, para a gente analisar melhor.